Não, preocupar não, porque o Brasil tem time para jogar em qualquer lugar, né, vai estar sempre com uma maioria. A gente lamenta, né, eu acho que o Maracanã, por ser o templo do futebol, todas as últimas copas do mundo, sempre o dono da casa escolhia o melhor estádio, ou pelo menos ficava na sede do melhor estádio, daquilo que ele mais quer, e pelo menos duas vezes antes de uma final ele jogava, não sei que ele ficasse em segundo, mas ficando em primeiro, pelo menos duas vezes ele jogava no principal estádio. Então, eu acho que é uma motivação extra para o brasileiro, além da conquista do título, é jogar a final no Maracanã, mas eu acho que na primeira fase, pelo menos, o Brasil deveria ter um jogo no Maracanã, e se ficando em primeiro no grupo, outro jogo na outra fase. É uma pena que isso não tenha acontecido, a África do Sul foi assim, outras, na França foi assim, na Alemanha foi assim, é uma pena o Brasil não ter tido esse privilégio.